Ele tem o poder de andar, de sonhar Quem é esse que pode fazer o mar se calar No momento em que há tempestade que é te acolhar Ele tem o total de unidade e manda acalmar Ele tem o poder de fazer Israel Caminhar por ele e as águas do mar vermelho Descaminho no meio do mar Aos trombos de Israel passar No outro lado com os pés de churros Poderá cantar o inundar a vitória Quando estiver frente ao mar Que não puder atravessar Chame esse homem com fé Só ele abrir o mar Não tenha medo e vão te atrasar Deus vai te atrasar Se você vai me voar Por isso vai me voar Toda vez que o homem tem que passar Eu me volto e me ouvi para te ajudar E na hora das mais difíceis Quem pode viver Pode chame esse homem Quem tem que correr E nas águas pelo povo não vai te limpar E nas águas por passar Só para a churras Mostra como Israel para a calma Se você vai me voar E nas águas pelo povo não vai te atrasar E nos águas pelo povo não vai te atrasar Nem que o homem tem que andar E na mulher na cabeça Chame esse homem com fé Só ele abrir o mar Não tem a medo de lá Se eu trazei a mão Deus vai te afrontar E você vai recolhar O erro da história de glória O erro da história de glória